Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês. Bom, como o assunto é um pouco mais sério, como vocês já sabem, eu não costumo fazer aqui uma brincadeira no início, geralmente como a gente faz, porque o assunto é um pouco mais sério, é a respeito da caixa preta, no caso parte 4, as últimas palavras dos pilotos em queda de aviões, lá do Fala de Tudo. E eu estarei vendo com vocês agora, se eu não me engano essa daqui é a última parte, pelo menos eu não encontrei alguma outra parte aqui, não sei se no futuro ele estará fazendo alguma outra parte, uma quinta parte, sei lá, mas bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e também saber o que aconteceu, infelizmente, com essas pessoas, tomara que tenha pelo menos assim como no último vídeo, teve um caso que, embora teve um acidente de avião, mas não teve vítimas, então tomara que em um dos casos aqui também aconteça isso, mas de qualquer forma, eu sei que se ele fez esse vídeo, então teve muitos outros casos, embora eu tenho certeza que tem bastante caso ainda em relação a isso aí, tá ligado? Então eu me solidarizo com as famílias e, bom, eu só peço pra vocês acompanharem junto comigo aqui, tá bom? Se vocês puderem deixar seu like pra poder me ajudar, tá bom? Se inscreva no canal, ativa as notificações, eu agradeço demais, tá bom? Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, é claro, depois da vinheta, valeu? Vinheta! Certo, certo. Parte 4, então. Nem preciso avisar que esse é um vídeo explicativo sobre quedas reais de aviões com as últimas palavras dos pilotos. Os áudios podem ser perturbadores para pessoas mais sensíveis. Aviso dado. Vamos lá. Vamos. Em 1988, o voo da Delta Airlines 1141 caiu assim que decolou. Aconteceu que durante os preparativos antes da decolagem, a tripulação ficou de papinho e não prestaram atenção nos procedimentos. Por causa dessa falta de atenção, eles tentaram decolar sem ter colocados os flaps e os slats na posição correta. Que são esses dispositivos que ajudam na sustentação. Assim que o avião saiu do chão, ele tombou pro lado. A asa tocou no chão e os motores falharam. O avião caiu de barriga e pegou o fogo. 14 pessoas morreram. Essas, são as últimas palavras da cabine. Caraca, Deus. Eita, imagina as pessoas vendo isso, né? Caraca, Deus. Pediu para o avião baixar a velocidade para dar tempo de uma outra aeronave pousar na frente dela. A baixa velocidade aliada à camada de gelo na asa, fez o avião perder sustentação. Então a aeronave tombou para o lado e entrou em parafuso. Como estava baixo demais, nada mais se podia fazer. O avião caiu matando todas as 29 pessoas. Meu Deus. Essas, são as últimas palavras da cabine. Nossa, mano. Ai, mano. Mano, nossa. Cara. Desculpa, gente. Eu pausei aqui porque, cara, esse foi pesado, mano. Nossa. Ai. Caraca. 2008. Debaixo de forte chuva, um jatinho com 8 pessoas se arrebentou após passar direto na pista durante o pouso. Aconteceu que o avião não conseguiu frear a tempo e o piloto então resolveu decolar novamente para tentar de novo. Só que não tinha espaço suficiente para isso. O avião varou a pista e bateu. Com a velocidade o avião se desintegrou e matou todas as 8 pessoas a bordo. Essas, são as últimas palavras da cabine. Deve ser porque estava chovendo e derrapeu muito, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Puts. Caraca, ela já estava no chão, mano. Não, não, não. Caraca, ela já estava no chão. Devido a uma forte chuva, o piloto calculou mal a velocidade e tocou o avião no chão com tanta força que fez o avião quicar 3 vezes na pista igual a uma bola de tênis. Mas então o piloto decolou novamente para tentar de novo. Só que na segunda tentativa o piloto novamente desceu muito rápido. O avião se arrebentou ao pousar se quebrando em 3 partes. 35 pessoas morreram nesse acidente. Essas, são as últimas palavras da cabine. Meu pai. Ok. Ok. Que desmess. Vamos lá. Não vou te dar uma pergunta. Não vou te dar uma pergunta. Vamos lá. Vou te dar uma pergunta. Caraca, mano, aí tentou de novo, segunda tentativa. Nossa, meu pai, caraca, bicho, olha esse barulho, mano, nossa. Bom, como já disse uma caralhada de vezes, voar é bastante seguro. Vou deixar com vocês o pouso de um avião no aeroporto de São Paulo visto da cabine. Então deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa, eu leio todos os comentários. Eu vou ficando por aqui. Até breve. Beleza. 200. Nossa, isso é uma adrenalina do caramba, mano, é isso aí, mano. 50, 40, 30. 50, 40, 30, 30, 30. Affirmativo. Boa. Um, pero esse que eu vou colocar aqui. Uau. Caraca, mano. Bom, então aí gente, mais um vídeo Acho que o último vídeo mesmo do Fala de Tudo Falando sobre esse assunto O link do Fala de Tudo estará aí na descrição Como eu geralmente deixo, tá bom? E, cara, eu só reforço também o que eu falo Porque, cara, deve ser um Um horror, um terror De você estar dentro de uma situação Dentro de um avião, no caso Que você sabe que você está ali E aconteceu uma parada da cidade aérea, meu irmão Pra você, tá ligado? Eu fico imaginando as pessoas que estavam ali naquele momento O que deve ter passado na cabeça dessas pessoas O que elas devem ter falado No momento também, porque ali só registra A caixa preta, no caso, só registra o que os Os pilotos falam, mas Imagina as milhares de pessoas que acompanham eles Dentro do avião, tá ligado? Então Triste, mano, triste, tá ligado? Como eu falei no início e repito, me solidarizo com as Famílias, né? Desses passageiros Que infelizmente partiram Infelizmente é isso, né? A gente somos Muito frágeis, tá ligado? Embora nós somos Assim, o topo da cadeia alimentar Eu acho que eu posso falar isso, não sei Mas ainda assim, somos muito frágeis, tá ligado? Qualquer coisinha pode fazer uma coisa Ser fatal pra nós, tá ligado? Então é uma dessas coisas aí, por exemplo Infelizmente é sem escapatória Na maioria das vezes Bom, gente, é isso Vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido aqui no Reaxe, tá bom? Deixa nos comentários outros vídeos do Fala de Tudo Que seja antigo Que talvez eu não tenha visto ainda E vocês acham interessante de vermos juntos, tá bom? Não só dele, mas também de outros canais aí Que vocês queiram que eu veja também, tá bom? Deixa seu like, porque é de graça E ajuda pra caramba no crescimento do canal Vou ficando por aqui Só aguardei mais vídeos Até a próxima E valeu-a!